Este é o CD Silverado Master A pretinha que dá show! Silverado Master 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 Este é o CD Silverado Master O CD da melhor Silverado Master O impacto perfeito do som automotivo Este é o CD Silverado Master A pretinha que dá show! Este é o CD Silverado Master A pretinha que dá show! Ela cresceu! E agora é Silverado Master Uma nova história Uma nova emoção Vencou a pretinha! Vencou a pretinha! Uma nova história! É worked! Música E aí E é o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo o CD da melhor, Silverado Master. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo o CD da melhor, Silverado Master. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A moçada que com certeza fortalece com a gente no grupo é diferente Alô DJ Omar Dourados, Bato Grosso do Sul E aí Juninho, tamo junto garoto Grande consagrado Alô Ivan Guedes Bom Jesus das Selvas Aumentem o volume, é Silverado Master A Prechinha aqui da show Tu queres mi vida Vente conmigo Dame la mano Yo quiero calor Toda la noche Yo soy contigo Me encanta la música Me encanta la música Ábreme el terrible Toda vida, toda noche Yo no quiero a bailar Ábreme el terrible Toda vida, toda noche Toda vida, toda noche Toda vida, toda noche Toda vida, toda noche Hey, we'll do it like a drink With a laugh of champagne Hey, we'll do it like a drink With a laugh of champagne We'll do it like a drink I'll do it like a drink We'll do it like a drink I'll do it like a drink Yeah, we'll do it like a drink Let's go For the에서 Este é o CD Silverado Master A pretinha que dá show Falou para os grupos mais tops de Orilândia Grande abraço para vocês A moçada aí da equipe Master Amantes do Solto Motivo Grupo do Tereré E é claro para a equipe Master De Brecho Maranhão Música Música Se inscreva no canal. 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 Master, o impacto perfeito do som automotivo. E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Dá uma trinidinha, dá uma trinidinha, dá uma trinidinha Olha quem chegou, safadão e um ricadão Com uma parada nova pra tocar no paredão E chama as amigas que vai começar a festa Tá todo mundo obedecendo a Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, o que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma inquinadinha, dá uma inquinadinha Cada vez mais inigualável Dá uma inquinadinha, dá uma inquinadinha Dá uma inquinadinha, dá uma inquinadinha Estouremos Ei safadão, eu pensei que a gente mandava Ricadão, quem manda é ela, meu irmão Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desça até o chão Desça até o chão Desça até o chão Desça até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma inquinadinha, dá uma inquinadinha Eu disse, olha quem chegou, sapatão e ricadão Põe uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Todo mundo obedecendo a Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Patrocinador oficial do Papito Eles vão nascimento, proprietário da Silverado Master Agora mais inigualável Dá uma empinadinha 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 História M É o Ricadão e o Safadão Baixão de avião Baixão de avião Basta DJ Ives MC Duny Você está ouvindo o CD da melhor Silverado Master Chama de avião DJ Ives MC Duny Vai! Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha? Faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai... hein? Me diz! Vem com o menino! Se apaixonar Cadani senta, 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 ela senta Devagar Cadani senta, senta, Dani senta Sem parar Cadani senta, senta, ela senta Devagar Cadani senta, senta, Dani senta Sem parar mesmo! Chama de avião DJ Ives MC Duny Que mistura louca Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha? Vai mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Cada vez mais inigualável Será que é hoje que o DJ pega... Cadani senta pro carim, só não pode se apaixonar Você atar num macete, só não pode se apaixonar Cadani senta pro carim, só não pode se apaixonar Você atar num macete, só não pode se apaixonar Cadani senta, senta, ela senta Devagar Cadani senta, senta, Dani senta Sem parar Cadani senta, senta Ela senta, devagar Cadani senta Chante a me ondja, e viciane! É mais uma do Titi. Alunção para a família do meu parceiro Erismar. A sua digníssima esposa Priscila. Aos seus filhos Daniel e Maria Cecília. Grande abraço, verigo, alávio. Sérgio nos esticado. O seu melhor repertório do Brasil. Silverado, o Master. O Impacto Perfeito do Som Automotivo. Você tá com ela, só que a mãe dela Assume que prefere eu. E ela também, disse pra alguém Que eu sou o Dazê e você o Rabisco. E que você é só passatempo pra voltar comigo. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar De seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar De seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim. Uma ponte ou algo assim. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim. E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim. E quando ela desviar o olhar De seu olhar raciocinar E quando ela desviar o olhar De seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim. E quando ela desviar o olhar raciocinar Você está ouvindo o CD da melhor Silveira do Master Você é você antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de ninar Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumado, baguçado, baguçando, arrumado Agora que eu apaixonei, se vira Sabe, eu sou o seu Coração baixo fora da casinha Sabe, eu sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Falo nada, só me ama Só me ama, fala nada Me ganhou na calada Falo nada, só me ama Só me ama, fala nada Me ganhou na calada DJ Duarte, inigualável Gostei de você, antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de ninar Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumando, baguçando, baguçando, arrumado Agora que eu apaixonei, se vira Sabe, eu sou o seu Coração baixo fora da casinha Sabe, eu sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Sabe, eu sou o seu Coração baixo fora da casinha Sabe, eu sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Sabe, eu sou o seu Coração baixo fora da casinha Sabe, eu sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha A sua dignidade esposa Priscila Aos seus filhos Daniel e Maria Cecília Grande abraço, inigualável Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Música Aos seus filhos Daniel e Maria Cecília